Aqui o RTD do Profit, para conectar a planilha. Vem em Cotações, aí vem Exportar RTD em Tempo Real, aí está aqui, clica em Atributos, aí vem aqui, clica em Selecionar Tudo e aqui embaixo você coloca RTD e dá um OK. Nossa, eu ainda cliquei aqui, não era para ter que clicar, porque a minha planilha já está OK. Na planilha, chega travou. Na planilha, se você não mudou a letra do ativo, você muda a letra do ativo, todo mês você tem que vir aqui em Cálculos, Cálculos, deixa eu ver se abre, aí você vai mudando, aqui está o IN de Q, o IN de Q, o IN de Q, o IN, Q, 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 aí você bota, bota aqui, você tem que mudar todas as letras, é só clicar em cima aqui, aí vem aqui e bota a letra, todo mês você vai ter que mudar a letra dos ativos, beleza? Feito isso, em todos aqui esses seis, você vem em Estrangeiro de novo e aí clica em Salvar. Pá, salva a planilha. Aí o que você faz? Fecha a planilha, fecha o Profit, fecha a Fertitrade e abre nessa ordem. Fertitrade, abre Fertitrade aqui, Fertitrade, tem que estar conectado, bota aqui conectar a senha automaticamente, você não precisa botar todo dia, minimiza e abre a planilha. A sua planilha vai abrir seu Profit, beleza? Para você ver se está tudo certinho, está aqui, variação, vê se a variação aqui está igual a variação ali, né? No caso aqui é do índice, do índice, variação 25, variação 25, 26. O horário, relógio, vê se está igual, relógio, beleza. Aí você vem aqui, vê se o relógio está igual, está igual da planilha, beleza. Então, tudo certo, planilha conectada. Então, tudo certo, planilha conectada.